Tira a informação se a vítima Salvador Guterres até, caso não aconteça mais ou menos do que ida roubá-lo terça-semana, vai vir a vítima ou renta-se-la máquina pesado rodeatero-rai uma-nian e a becuse-tamba-mota-sobo e a sexta-semana-coto, vai vir a vítima-nian uma manejo inicial OM, lá autoriza o operador na bema conduz máquina pesado-ne, atulabela-atero-rai-ba-ihacira-ne-a-uma. Mas que não é, vítima-nian uma continua o renta-se-la operador e continua a ter o raiva-uma-ne-be-mota-sobo. Também, o nervoso vítima-nian uma mane, lá satisfaz, o de halai-ba-tuku no tebe-nian uma tomou-no-barai. Harei o acontecimento, comunidade-sir-ha-to-queixa-ba-polícia-esquadra-cristo-rei, o de toqueira-se-fating, no detenquera-suspeto e resala a detenção. O que é que você está fazendo? Aí acha que essas indicação não escratedam aqui, mas ele encontrei por mim. Então como se você recebe aqui com seu cuador? Isso ali está mudando aqui e saiba quase, mãe saiba matando aqui." Não. Não, não. A polícia disse que foi fechada. Então ela disse que você declarou que a polícia said que foi feito 72 horas ou seja 19 horas até 11 horas. Ela foi fechada por eles foi na manhã. La manhã disse que os homens têm sido competentes. Então ele disse que estava muito competente. E mas com a democracia... Ele disse que ele tinha 10 anos de educação. Ele disse que nisso ia ter um direito melhor de ele. Mas agora nós passamos com alcança e nós tornamos com isso. Nós temos um sacrifício que foi pelo ministério competente. Eu sou um ali uma sociedade que sou uma mulher que é comum dentro da sociedade... Eu sou aqui porque eu não tenho renda prossibilidade de riqueza. Então como foi uma das pessoas que estão aqui, para as pessoas que estão a fazer, a fazer o que para o país é. Para as pessoas que estão a dizer, e na sala, e no público, e no público, poucos centenas de pessoas, e não vai arrumar a limpeza. Entretanto, o suspeito de Daukne detenona e recela a detenção polícia no município de Dili, onde submete para o primeiro interrogatório e tribunal distrital de Dili. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, Zémen.